No Jornal da Globo, preso um suspeito de ajudar a organizar o ataque que matou uma adolescente e feriu gravemente o namorado dela em uma escola no Paraná. Ministério da Saúde publica a lista com quase seis mil profissionais selecionados para o programa Mais Médicos. O que já se sabe sobre o submarino com cinco pessoas que desapareceu a caminho do naufrágio do Titanic. E o último treino da seleção antes da partida de amanhã contra Senegal. O JG é depois de tela quente. Até já!